Música Depois de Anitta mostrar as favelas brasileiras foi a vez da portuguesa Blaya mostrar as, abre aspas, favelas, fecha aspas, portuguesas. Blaya está de regresso à música. Esta quinta-feira, 15 de março, a ex-ocalista da banda Buraca Som Sistema fez o seu regresso com a divulgação do videoclipe da música, abre aspas, faz, g, o, s, t, o, s, o, fecha aspas. Desde o momento em que foi partilhado o vídeo tornou-se bastante elogiado pelos fãs da artista, no entanto há quem não tenha gostado da, abre aspas, imitação, fecha aspas, que a cantora fez de Anitta. Abre aspas, horrível, nunca tinha ouvido cantar funk pimba, nem em portugues, nem é brasileiro, bem é africano, é apenas azeiteiro, fecha aspas, escreveu um dos seguidores. Mas há quem vá mais longe e acuse a cantora de, abre aspas, tentar ganhar dinheiro, fecha aspas, às custas do, abre aspas, horrível funk, b, r, a, s, i, l, e, i, r, o, fecha aspas. Abre aspas, tão mal que dói, mais uma a tentar ganhar dinheiro a pala do horrível funk brasileiro, até imita o sotaque brasileiro a juntar a uma mensagem bagalhoca mas que na blaia nem é, n, o, v, i, d, a, d, e, fecha aspas, afirma. Certo é que o regresso da artista após ter sido manhã era algum a muito esperado pelos fãs. Esta não é a primeira vez que uma artista mostra a vida dentro de um favela. Também a cantora brasileira Anitta fez uma música na qual todo videoclipe é gravado numa das favelas do Brasil. O tema, abre aspas, vai malandra, fecha aspas, retrata, em parte, a vida de dificuldade e as formas de superação de quem vive diariamente nas favelas brasileiras. Por sua vez, blaia recorre às chelas como cenário mostra um pouco deste bairro e das condições nas quais vivem várias famílias. Alô Autoply, Encrypted Media Alô Autoply, Encrypted Media